Acontece o seguinte, que a história da educação no Brasil nos últimos 40 anos é só propaganda comunista, é mais nada. Então ninguém vai contar para você, por exemplo, quem é o grande educador brasileiro, Paulo Freire, o chefe da alfabetização. Você conhece alguma pessoa que tenha sido alfabetizada pelo método Paulo Freire? Eu procurei em longo tempo, eu nunca vi nenhum. Inclusive eu trabalhei em duas revistas de educação, que era a revista Escola e a revista Sala de Aulas, duas da Fundação Vitor Tive. Trabalhei longos anos nessa revista. Então eu estava em contato com o pessoal da educação. Eu sempre procurei e falei, me mostra um alfabetizado do Paulo Freire. Não tem nenhum. O Paulo Freire não alfabetizou nem a mulher dele, que mandou a carta para o Ronaldo cheio de dinheiro de português. Então isso tudo é uma empolhação, porra. Agora, você quer saber educação? Procura aí o professor Luiz Faria no Brasil. Como é o nome do Luiz Faria, né? Luiz Carlos Faria da Silva. Põe aí no Google. É um grande educador brasileiro, o cara que mais entende esse negócio da alfabetização. E ele mostra, por A mais B, que esses métodos chamados construtivísticos, que os caras adotaram há mais de 40 anos, só serve para criar criança analfabeta. Obrigado. Obrigado.